Um bairro estruturado como esse você nunca viu. Com lote de 360 metros, uma única entrada vai ter um pórtico e câmera com olho vivo, um parque linear com uma linda lagoa, deck e academia ao ar livre. Isso tudo com uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 439,00, isso mesmo. R$ 439,00 você realiza o seu sonho. Então, o que você está esperando? Cadastre-se aqui ou chame no WhatsApp que eu te passo mais informações.